A polícia começa a ter suspeita de assassinato na morte do Nain e uma investigação direta para saber se teve um crime é iminente. A morte do cantor Nain, ocorrida na última quinta-feira, no dia 13 de junho, continua a ser investigada pela polícia civil que está explorando diversas hipóteses sobre a causa da queda que resultou em um traumatismo craniano. De acordo com a perícia inicial, a morte foi consequência de um trauma na cabeça. E o que a polícia quer saber agora é o que motivou essa queda que levou a bater a cabeça e vir a óbito. O laudo do Instituto Médico Legal já informou que o que levou à morte foi a queda e a pancada na cabeça. Só que o que ainda não está claro para a polícia é de que forma e por que ele caiu e bateu a cabeça. Pois, segundo, ex-mulher, cunhada e o irmão, disse que ele teve um mau súbito. Bom, o laudo já determinou que a morte foi proveniente da pancada na cabeça. E nos exames do Instituto Médico Legal, dá para identificar se teve um infarto ou um AVC. E até o presente momento, o que o delegado falou foi proveniente da queda. É o que eu vou explicar para vocês agora. O delegado Daniel, em uma entrevista ao programa Brasil Urgente da Band, afirmou que a possibilidade de assassinato não está descartado. Abre aspas. Ele pode ter caído, ter tido um mau súbito, mas ele pode ter sido empurrado. Afirmou Daniel. A polícia civil vai trabalhar com todas as hipóteses. Uma morte suspeita pode ser um homicídio? Pode ser. Então, a gente não vai descartar nenhuma hipótese. A contradição da ex-mulher. Na terça-feira, no dia 18, a polícia civil levantou a hipótese de assassinato, contrariando a versão de Andréia Andrade, ex-mulher de Nain, que afirmou que ele desmaiou na escada após o infarto. Em declaração ao programa Domingo Espetacular da Record TV, como todos assistiram. Andréia disse que Nain havia tido um infarto antes da queda. O último momento, Daniel detalhou, o delegado, que Nain estava sozinho no momento da queda. Ele havia passado parte da noite com a pessoa próxima, que deixou a residência antes do incidente. Uma equipe de instalação de fibra ótica encontrou Nain caído por volta das 3 horas da manhã e acionou a polícia militar. A investigação segue ainda em curso. O delegado também ressaltou que, apesar de uma causa inicial da morte ser traumatismo crâniano, é crucial entender o que provocou a queda. Abre aspas. Inicialmente, a morte foi por traumatismo crâniano, mas é preciso saber o que fez ele cair da escada. Nain e Andréia estavam tentando uma reconciliação após anunciarem a separação em outubro. Depois de 13 anos de relacionamento, eles participaram da 6ª edição do Power Camp Brasil. E quem está falando que pode ter tido um crime é a polícia, pois, se não tivesse suspeita de crime, jamais a polícia estaria recolhendo câmeras de segurança, o laudo do Instituto Médico Legal já tinha sido liberado, as investigações já tinham acabado e, outra, as testemunhas ouvidas em primeira instância estão sendo ouvidas novamente. A polícia está trazendo novamente algumas pessoas, não todas, mas algumas pessoas para prestar novos esclarecimentos, assim como também o amigo da ex-mulher e o operador, o técnico de fibra ótica de uma rede de companhia telefônica para prestar novos esclarecimentos, pois a polícia segue com essa investigação e reafirma, no dia de hoje, que a investigação segue em curso, já está em um avanço muito grande e não descarta a hipótese de crime, pois a investigação segue. Quem está falando é a Perícia Técnica, um dos melhores policiais delegados da Polícia Civil, que está no caso, é o Daniel, e com ele, uma equipe do Instituto Médico Legal. Perícia, estamos falando, gente, em perícia, e quem vai determinar isso são eles. Já o exame de necropsia, que relata o que ele usou, que substância, que medicação, muita gente falando que ele usou um tal de um remédio chamado Azuzinho, que eu não sei que remédio é esse, Azuzinho, e estão aí declarando essa informação. Outros falam que ele tomava remédio para dormir. A esposa também, junto com os parentes, estão falando que ele utilizava outras medicações com problema de pressão, isso natural, de um homem de 71 anos, e sem contar que ele tinha acabado de fazer uma cirurgia há poucos dias e estava com a visão muito comprometida, ainda conseguindo enxergar, mas com a visão muito comprometida. E a gente vai aguardar essa análise da polícia e a gente vai voltar com vocês contando se foi um acidente ou se foi um ataque cardíaco, o que aconteceu com ele, a gente vai trazer para vocês.